Aaaaaah Eu to largado né Nem vai escutuar né velho Olha, você quer ver ele fumando na argina Que é fumando? Quer ver ele fumando na argina Falei, tava com a de mãezinha Nossa! Quer ver ele fumando na argina Coloquei na boca da ele A mãe perguntou Gente ó Pensa no biafomando na argina E que restantei, a gente falar agora! E que eu tô lá que é o moço... E aí você tá morrendo a falar? Estão fumando? Tá tudo dando fumando aqui, cara! Ah, agora nós ficamos doidos, hein! É nem um preciso esconder, né? Ó, você tá fumando ou tá fumando? Tô vendo fumando? Ó, vocês tão fumando? Aaaaaaaaaaah! Vai demorar muito pra cantar parabéns? Eu não vou te sacanear, tio. Eu não vou te sacanear. Você tem a outra mão, cara? Tá vendo que a pão vai tá vermelhinha. Ela prendeu uma mão e esqueceu que tinha outra. Não, não. Não, não. Já tá pegando um jeito, não. Vê. Não, não. Não, não, não. Não, não. Eu não vou te sacanear. Ah, tá bonitinho. Tá de perto do pô. Tá de perto do pô. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu já tinha esquecido! É pequenininho porque ele não gosta. Vô, vô, vou falar a verdade. 69 é complicado, hein? 69 é zero. Não é errado! Zero é zero! Zero é zero! É o símbolo do modo. É o símbolo do modo. Parabéns pra você, nessa lata querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa lata querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva! Viva! Então como é que é? É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Assim! Vô, 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 vô! Vô, vô! Vê, é teimoso? Vê, é de novo! Ai, amor! Amém, tá? Deimoso! De novo? De novo? Vai lá, morro. Mais uma, morro. Só os 6 agora. Aê! Mais uma, morro. Mais uma, morro. Mais um, mais um! Tchau, tchau, tchau. Aê, bonito! Aê, vou limpar o rosto. Tadinho, vou, caralho. Eu gosto de ver o rosto. Aê? 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 Ela pode deixar, ela vai ser de três quilos. Nossa, Zé, que sabor que tinha isso! Nossa senhora! Eu estraguei esse bolo. Ó, o Fernando foi ligado também, não perdeu. Fica marcando, babora. Aê, agora é o bolo que o mundo vai enfiar a cara. Não, sai daqui. Sai daqui. Tá quente, ó. Vai fazer isso com o meu bolsado. Não aguenta, velho. Não aguenta, velho. Boa! Gostame, cara! Não! Não! Que sacanagem! Fez ele, meu! Fez o nariz do piado. Fez o nariz do piado. Nossa, isso gruda tudo, pô! Vai lá lavar o rosto. Vai lá lavar o rosto. Colocaram açúcar, né? Não passa... Sim! Sem açúcar não fica dureinho, rapaz. Derreta tudo. Cê acha que você colocou a tela vela em cima como? Ah, esse aí é de verdade. Você entende? Vai lavar o rosto. Eu amo. Oh, bom rosto. Que isso faz bem pra pele, pô! É bom pra cutis. É verdade que a gente pareça. E aí? Não vai ser meu! Vai lavar o rosto. O que você tá fazendo? Pô! 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 Pô!